Música O governador José Ivo Sartori recebeu na tarde desta quarta-feira a comitiva da festa do Divino Espírito Santo de Vila Seca, Caxias do Sul. Ao som de músicas típicas, os festeiros entregaram o convite do evento que acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 20 e 28 de maio. A festa faz parte da cultura e história de Caxias do Sul. A festa é uma festa centenária, se realiza no distrito de Vila Seca, Caxias do Sul. Então, estão todos convidados para a festa do Divino. À noite terá missas e jantares dançantes e no domingo a festa tradicional. Música